Planeta Bong parte 2 Socorro! Socorro! Estamos perdidos no espaço sideral Não acredito que nos deixaram para trás Espero que eles deem meia volta na nave e venham nos buscar É, ou então ficaremos flutuando juntos aqui por toda a eternidade Quanto dura a eternidade? Ela dura muito, muito tempo mesmo Pois bem, vamos jogar um jogo enquanto esperamos Eu vejo, eu vejo... algo que começa com a letra E Estrelas? Isso! Você é bom nisso! Posso tentar mais uma vez? Se você deseja Eu vejo, eu vejo... algo que começa com a letra E Estrelas? Não! Espaço! Viu? Só esse jogo é muito bom Pelo visto, esta vai ser uma eternidade muito longa mesmo Férias, aí vamos nós! Rapidinho vamos! Estar no Planeta Bong! Nossa doente ancião sabe, é a Babá Plã Oh! Nós os deixamos para trás! Ora, foi bom conhecê-los Não, papai! Nós temos que voltar para buscá-los Sim! Sem um sabichão com a gente Não vamos deixar o Planeta Bong bonito de novo Estrelas? Não! Não! Espaço? Não! Ah, acertou, era estrelas Eu posso tentar de novo? Não! Doente ancião sábio? Babá! Salvos! Estamos salvos! Salvo de uma eternidade de eu vejo... Nossa, meu topo! Podemos continuar na nave Lá tem um monte de coisas Espaço-nave Espaço-nauta Oh, sabichão! Quando chegarmos ao Planeta Bong Você poderá fazer todas as plantas crescerem de novo? Ah, é claro Escuta, Babá Quando chegarmos ao Planeta Bong Talvez eu precise de uma pequena ajuda Claro, eu sou a ajudante fada E eu já te ajudei a consertar o disco voador Sim, isso pode ser um pouco maior Muito maior? Muito Aqui estamos! Planeta Bong! Nossa! O Planeta Bong só tem areia e calor O planeta perfeito para férias Ah, nós vamos aterrissar Estão em casa de novo E eu trouxe comigo o sabichão Para salvar nosso planeta O grande líder do Planeta Bong Está aqui para celebrar esta união especial de pessoas Olá Ele é pequeno Sim No Planeta Bong, quanto mais velhos, menores ficamos Olá Quem disse isso? Ele está aqui embaixo, papai Ah, oi Olá Diga oi, pessoal O grande líder está muito velhinho Portanto, é uma grande honra para vocês conhecê-lo Diga oi, Gaston Olá O Gaston engoliu o grande líder alien Gaston levado Cuspa o grande líder agora Sinto muitíssimo Ele não é adestrado, na verdade Ah, eu vi Como convidados especiais Nós iremos agora recebê-los com uma canção Ai, que barulho terrível Quando é que eles vão começar a tocar a música? Esse é o nosso lindo hino nacional É lindo Não consigo nada Zairos, por que vocês vivem no subsolo? No passado, o Planeta Bong era coberto de plantas Em toda a parte era verde E muito lindo E, éramos muito felizes Aí, as plantas começaram a secar e morrer E ficou quente demais para vivermos na superfície Então, vamos morar no subsolo Todo mundo mora no subsolo? Sim Até nossos animaizinhos Animaizinhos? Oh! Ah! Uhul, progenígena! Não se preocupem É apenas o Flober Guggetutsplog É de estimação, tá? Oh, o Flober Guggetutsplog é tão fofinho Mamãe, podemos levar o Flober Guggetutsplog para casa com a gente? Por favor Acho que ele está muito feliz vivendo aqui, querida Oh! Ah, quando nós iremos à praia? Agora, vamos pegar o elevador Praia linda e grande Mas cadê o mar? Não existe mais o mar Mas onde podemos nadar? Lugar nenhum Não temos água Nem pra nadar Nem pra beber Nem pra coisa alguma Nada além de areia É? Só areia? E areia? E areia? E areia? E areia? Isso! O planeta Pong é só areia! E areia? E areia? O planeta Pong está acabado! Então, não é uma viagem de férias? Não! É uma missão de resgate, majestade Sim! O Sabichão está aqui pra salvar a gente! Por favor, Sabichão Faz as plantas crescerem Ah, sim Eu pensei bastante a respeito desse problema E cheguei à conclusão de que eu, o Sabichão, tenho a solução Eba! Então, sendo assim, eu vou passar a missão para minha ajudante fada E eu? Sim, faça parecerem plantas por mágica Ah, sim Isso é incrível! Obrigado! Foi um prazer Agora, por favor, faça no resto do planeta O quê? O planeta todo? Sim Mas sou a Babá Plan Não uma bioengenheira interplanetária criadora de solo Você está dizendo que será só isso? Sim, plantas não são fáceis de fazer Muitos detalhezinhos Então, oh Sabichão, isso quer dizer que você não pode nos salvar Ah, bem, não Muito obrigado por tentar Então, o planeta Bong nunca mais terá um monte de plantas? E será lindo outra vez? Não Espera um pouco Plantas precisam de água para crescer Sim E se vocês tivessem um monte de água, poderiam ter um monte de plantas Sim Então, nós só precisamos fazer chover Eu posso fazer isso Chuva é muito mais fácil de fazer do que plantas É só água Ah tá, por favor, faça chover Farinha mágica passa a chover Para o planeta Bong voltar a florescer Não tá acontecendo nada A mágica funcionou mesmo Sim, funcionou Vejam Nuvens Sim, muitas delas E nuvem significa Chuva Está chovendo As flores estão morrendo Puxa, elas estão crescendo muito rápido Sim, elas precisavam de água As flores estão muito bonitas Eu sinto, é maravilhoso Um verdadeiro paraíso, Alain Muito obrigado Vocês salvaram o planeta Bong Está tudo tão bonito aqui Um inocente e preservado mundo natural Brando e maravilhoso em sua beleza Sim Isso aí, pessoal Voltem ao trabalho O que está acontecendo? Nós vamos reativar as fábricas do planeta Oh, elas deveriam fazer toda essa fumaça mesmo? Sim Elas sempre fazem isso Que lindo E agora Vocês já podem curtir suas férias Ah, quer saber Acho melhor irmos para casa Muito bem Vou levar vocês para casa Próxima parada O planeta Terra Prontinho, estão em casa Obrigado novamente Oh, sabichão Oh, não foi nada Para você, talvez Eu fiz mágica para chover num planeta inteiro Para homenagear nossos convidados A banda dos duendes vai tocar uma canção Ah, tem certeza de que é uma boa ideia Ah, mas que música linda Esse é o hino nacional de vocês Uh, quem sabe Pode ser É maravilhoso E agora, preciso retornar para o planeta Bome Tchau 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 O arco-íris do pirata Olá, barba vermelha Saudações, Ben e Holly Vocês estão prontos para um dia de aventuras? Sim, estamos Baba Plum Minha linda fada dozela Você vem também? Ah, fazer o quê? Ha, ha, ha Um lindo dia de sol como este É perfeito para uma aventura Está começando a chover Nenhuma aventura hoje, senhor pirata Um dia de chuva como este É perfeito para uma aventura Vejam É um arco-íris Uh E um arco-íris é o melhor amigo de um pirata É, por quê? O que nós achamos no final de um arco-íris? Um pote de ouro E piratas adoram ouro Ah, pote de ouro no final do arco-íris Isso é só conto de fadas Ora, você é uma fada, não é? Ah, sim, mas... Então vamos lá Preparar para zarpar Ben, você pode ser o aprendiz Sim, sim, capitão Holly, pode ser a sentinela Sim, sim, capitão Holly, pode ser o nosso papagaio de pirata Moedas de prata Mas e o Gaston? Ah, ele pode ser o gato do navio Ah, gatos não costumam dar latidos, não é mesmo? Ah, não Gaston, você sabe fazer miau? Parece ser um miado para mim Suba a bordo, Gaston E a Babá Plum pode ser... Ah, esperem um pouco O que foi? Você é uma mulher? Sim Os marujos dizem que não dá sorte ter uma mulher a bordo Não dá sorte ter uma mulher a bordo? Como pode dizer uma bobagem dessas nos dias de hoje? É verdade, deve ser uma bobagem de velhos marujos Bem-vinda a bordo Qual será meu trabalho? Basta ficar aí parada, bem bonita Agora vamos navegar até o final do arco-íris e achar esse pote de ouro Grandes nuvens à frente Não consigo mais ver o arco-íris Continue olhando para onde ele estava É um trovão Tempestade? Oh, céus Podemos ir para casa? Para casa? Mas a aventura está só começando Moedas de praça Como consegue ficar parado, barba vermelha? Só precisa adquirir essa habilidade Só isso Já é de admirar que nenhum de vocês fique enjoado Minha barriga Babá Plum, você ficou verde Homem ao mar Desculpe Mulher ao mar Socorro Acarresta, boia de salvagem Eu caí no mar Foi horrível Talvez os marujos estivessem certos Não dá sorte mesmo ter uma mulher a bordo Não dá sorte para a mulher Só quero sair desse barco sacolejante E ir para a terra firme Terra vista Bem à frente Ah, uma pequena ilha Ah, é tão bom ficar em um lugar que não esteja se mexendo Barba vermelha As cilhas costumam ter barbatanas? Que eu saiba, não E que tal? Olhos Nunca vi É ótimo estar em terra seca Acho que pode voltar agora mesmo Não, eu quero ficar aqui Me peguem no caminho de volta Babá Plum Rápido Eu não vou sair dessa ilha Eu não chamaria isso aí de ilha Por que não? Porque isso aí é um peixe E um peixe bem grandalhão É o Perry Grande Malfado Ah, socorro Não se preocupe Você não corre perigo Desde que ele não pense que você é um alimento Como uma mosca ou algo assim Mas a Babá parece ser uma mosca Ah, não sou uma mosca Não sou uma mosca Ah, sai daqui Não deixe o Barry pegar você Socorro Não mata tanto as asas, Babá Vou ir mais rápido, Babá Babá, tente não parecer uma mosca Pode ser Babá, segure firme o anzol Ela tá parecendo uma limhoca no anzol Peixes gostam de minhocas Não sou minhoca Não sou minhoca Talvez não tenha sido uma boa ideia Usar essa vara de pescar Aguenta firme, Babá Eu vou puxá-la para o barco E como está, meu docinho de coco? Não está tendo um dia muito bom, não é mesmo? Não estou tendo um dia muito bom? Não estou tendo um dia muito bom? O peixe acabou de tentar me devorar É, aqueles marujos tinham razão Sobre a mulher a bordo não trazer boa sorte Neblina Vindo em nossa direção Neblina? Isso é ruim Podemos ir para casa agora? Não, nós temos mais aventuras pela frente Estou vendo luzes Parece ser outro navio Macacos me mordam Esse é o navio do meu amigo Capitão Squid Olá, Capitão Squid Estranho Não tem ninguém no conversa Está muito quieto Oi, oi Tem alguém aí? Olha, tem uma refeição na mesa Ainda está quente Mas não tem ninguém aqui Comida na mesa? Mas o barco está vazio Isto é mesmo um mistério Ninguém nunca jamais saberá O que aconteceu com o pobre Capitão Squid Um mistério que nunca será resolvido Tem um recado Fui enterrar tesouro Volta em cinco minutos Então está resolvido Então, onde acha que o Capitão Squid está? Hum, onde você enterraria um tesouro por aqui? No final do arco-íris O pote de ouro no final do arco-íris Vai ser o ouro que o Capitão Squid está enterrando Venham, vamos atrás dele Ele não parece estar mais perto Esse é o problema do arco-íris Quando andamos em direção a ele, fica mais distante Nós não vamos andar até lá Nós vamos voar Voar? Mas é um duende Você não tem asas Sim, mas sou um duende com um papagaio Morreda de prata Subam, maronjos Puxa, estamos voando sobre o arco-íris Parece até uma montanha-russa Ah, minha barriga É o final do arco-íris E tem um pote de ouro E aí está o Capitão Squid Enterrando o tesouro Barba vermelha, este é o meu tesouro, não seu Como foi que me achou? Nós seguimos o arco-íris Ah, arco-íris Ele é o pior inimigo de um pirata Não é não Arco-íris é o melhor amigo de um pirata É, depende se você está enterrando o tesouro ou encontrando Bem pensado Mas enfim, não pare por nossa causa, Capitão Squid Pode voltar a enterrar o seu tesouro Muito obrigado, barba vermelha Eu estava prestes a enterrá-lo aqui Ah, peraí Você não pode me enrolar tão facilmente Ninguém pode ver onde eu enterro o meu tesouro Vocês todos devem fechar os olhinhos Obrigadinho Prontinho, já podem olhar Então, onde você enterrou? Ora, meu tesouro está logo Aham, tentando me enrolar de novo, né? Ah, você não vai me distrair tão fácil, não O arco-íris está andando Foi para perto do tesouro Ah, arco-íris bobão Não se preocupe, Capitão Squid Não vamos desenterrá-lo Não é barba vermelha? Não, claro que não Já é hora de irmos para casa Sim, acho que é A aventura de hoje acabou E para mim, seria uma grande honra Levá-los para casa em meu iate Parece um ótimo jeito de viajar Iate? Isso é um barco a remo Tem bastante espaço se der uma espremidinha Onde eu posso sentar? Ah, não, espera um pouco Espera um pouquinho Você é uma mulher? Sim Ah, não Dá má sorte ter uma mulher a bordo Tudo bem Eu descobri que dá má sorte para a mulher Não para nós Ah, nesse caso Seja bem-vindo a bordo, minha querida Oh, não Isso sacode mais do que o navio do Barba Vermelha É divertido, né? Sim E o mais importante para um duende pirata É se divertir Falando nisso Ninguém fica enjoado com o balanço do mar, não, né? O teste de mágica da Babá Andem, crianças Não podem se atrasar para o teste de mágica Babá Puan Por que temos que fazer um teste de mágica? Todas as fadas fazem um teste de mágica É assim que você ganha sua carteira de mágica Esta é a minha Ah, a nossa vai ser assim também? Não, esta é uma carteira de adulto Vocês receberão uma carteira de criança Quem vai dar o teste de mágica? São os duendes Mas duendes não gostam de mágica Não Mas nós fazemos as varinhas E duendes gostam de testes Bom dia para todos Vieram fazer o teste de mágica? Sim, senhora duende Até terminarem o teste Não sou a senhora duende Eu sou a senhora examinadora Sim, senhora examinadora Levantem esses seixos, por favor Agora movam para frente Isso é difícil É Agora para trás E quando eu bater palmas Parem Excelente Excelente E para finalizar Uma pergunta simples A mágica só deve ser usada Para coisas sérias Ou para diversão Ah Ah, a resposta é Mágica só pode ser usada Para coisas sérias Correto Todas vocês passaram no teste de mágica Viva! E sou a senhora duende de novo Já podem me abraçar Muito bem, meninas Aqui estão suas novas carteiras Assinadas por mim O examinador-chefe Eu sabia que passariam Porque eu as ensinei E isso torna o sucesso delas Ainda mais incrível Obrigada, duende o seu sábio Acho que isso pede uma comemoração Ah, sim? Podemos fazer uma festa? E o que toda festa precisa É de gelatina mágica Ah, babá Acho que isso não é uma boa Gelatina mágica Montes e montes Opa, lelê Acho que exagerei na mágica Babá plama Você ao menos tem uma carteira de mágica? Mas é claro que eu tenho Ah, Celso Está vencida O que significa? Significa Que não tem valor Não posso fazer mágica, então? Não É contra a lei Nenhuma fada adulta Pode fazer mágica Sem uma carteira O quê? Eu vou confiscar Sua varinha Ah, você não pode fazer isso Acabei de fazer Isso é um absurdo O rei vai ficar muito furioso Isso não tem graça Tem razão Não tem graça A babá plama não possui uma carteira Ela não deve fazer mágica Sim, sim, duende ancião sábio Talvez possamos deixar passar só desta vez Já que é a babá Mas é justamente por ser a babá Que não podemos deixar passar Ela é perigosa Duende ancião sábio Eu sou o rei E eu digo Sim Sua carteira de mágica Por acaso está em dia, majestade? Minha carteira? Bem, sim Certamente Quero dizer Eu não Talvez eu deva dar uma olhada Ah, não há necessidade O duende ancião sábio Está certo, babá plama Regras são regras O quê? Então nunca mais poderei fazer mágica? É claro que poderá Ah, poderá? Ela terá que voltar Para a escola de mágica primeiro Escola de mágica? É, a escola de mágica da senhora Fig Olá, Figona Meu nome é senhora Fig Você lembra de mim, não lembra? Como eu poderia esquecer? Em todos esses anos dando aulas Eu nunca tive outra aluna como você Obrigada Eu fui a melhor aluna dela O duende ancião sábio confiscou a varinha da babá plama Muito sensato E mandou ela voltar para a sua escola de mágica O quê? Sim, eu voltei Sua grande assortuda Boa sorte, babá Ah, sou eu quem vai precisar de sorte A primeira coisa a saber sobre mágica é Que mágica sempre causa muitos problemas Então na primeira aula não terá uma varinha de verdade Você terá este galho E o que ela faz? Nada Ah, não posso ter uma varinha de verdade? Precisa aprender como usar a mágica com sensatez Mas eu uso mágica para várias coisas sensatas Como passar as cirúas do rei Tirar pó dos móveis Lavar todos os tapetes Ou... Senhorita Plum Eu sou a professora Se quiser passar no teste de mágica Eu sugiro que você comece a ouvir o que eu digo Vamos ver como segura a varinha Não, 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 não Errado É para fazer mágica, não mexer a sopa Assim está melhor? Por enquanto serve Agora algumas perguntas Não é melhor fazermos um feitiço? Como você impede que o esquilo faça aninho em seu telhado? Ah, transformando ele em sapo Como você tira um rato de dentro da sua cozinha? Ah, transformando ele em sapo Como você salva um doente que está preso numa árvore? Oh, essa eu sei Transformando ele em sapo Esta é sua resposta para tudo, Baba Plum Transformar em um sapo Sim Ah, Santa Varinha Esse, sem dúvida, será um longo dia Como foi sua aula hoje, Baba? Muito boa Fiz algumas coisas erradas no início, sabe? Mas fui melhorando com o passar do dia Que ótimo Estou pronta para meu teste de amanhã Faça qualquer pergunta que você quiser Tá bom Como você impede que uma toupeira escape o seu jardim? Transformando ela em sapo Ah, não Não é a resposta que está no livro Tem certeza? Talvez esteja lendo errado Não, eu acho que não Ah, acho que a resposta para a maioria das coisas é transformar em sapo Baba Plum, pare de ficar repetindo transformar em um sapo Isso nunca será a resposta certa Ah, está bem Vou tentar me lembrar disso Bom dia, Baba Plum Você veio fazer seu teste de mágica? Sim, Senhora Duende Até terminar o teste, não sou a Senhora Duende Eu sou a Senhora Examinadora Como quiser, Senhora Duende Deixa que eu vou fazer Sim, Senhor Examinador Chefe Mas isso não é justo Achei que faria com a Senhora Duende Silêncio, por favor O teste já começou Pegue sua varinha de volta Ah, que bom vê-la de novo Por favor, faça esta pedra flutuar no ar Mas ela é muito grande Eu sei Não posso usar um seixo? Seixos são para o teste das crianças Por que não posso fazer o teste das crianças? Porque você é uma adulta, ou deveria ser Ah, está bem Pronto Agora para frente, por favor De quem é esta pedra? Ela pertence ao Duende Ancião Sábio Tenha muito cuidado Está bem Retorne, por favor O que aconteceu com o meu castelo? O Duende Ancião Sábio Que me mandou fazer isso Desculpe, Majestade Agora para frente de novo E quando eu bater palma assim Você deve parar Tudo bem, sem problema Para 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 Traga a pedra de volta para cá Agora, eu quero que você transforme esta pedra em outra coisa qualquer Num sapo? Não Eu sei fazer sapos Num ovo Mas para que você quer um ovo? Apenas faça, por favor Está bem Não se exalte Eu disse um ovo Não uma galinha Pronto Um ovo Eu passei O teste prático está terminado Mas você ainda precisa responder a uma pergunta Como você ajudaria um girino a se tornar um adulto? Ah, como ajudar um girino a ficar adulto? Ah, ah Babá Qual é o seu feitiço favorito? Transformando em um sapo Correto Eu sabia O teste terminou E tem uma má notícia Eu falhei? Pior que isso Você passou Viva! Agora você pode fazer mágica de novo Ouviu isso, varinha? Podemos voltar à ativa Oh céus Mágica sempre causa problema Não causa não Então me mostra um tipo de mágica sensata Ok Tem um tipo de mágica que estou querendo fazer o dia inteiro E qual é? Transformá-la em um sapo Você não pode fazer isso Oh, posso sim Aqui está a minha carteira Oh céus Hora do sapo Como eu disse Mágica sempre causa problemas A festa do pijama Não é uma maravilha fazer piquenique no pequeno reino? Mas que pequeno reino? Você sabe papai Onde nossos amigos duendes e fadas moram Ora Lucy Já conversamos sobre isso Fadas e duendes não existem Existem sim papai É querido Você mesmo os conheceu É uma ideia adorável E eu já entrei nesse jogo antes Mas chega de bobagem Isso é o mesmo que dizer que existem animais falantes Oi Lucy Ah, um animal falante Sou eu, doente Ben Ah, olá Ben Por que você é um coelho? A Holly me transformou em coelho sem querer com mágica Ele era um animal falante? Cheguei, cheguei Rex, volte aqui Rex, não, muito bem Olá Lucy Ah, olá Holly Você viu algum coelhinho falante por aí? Vi Ele estava aqui agora mesmo Aqui estou eu Seu fujão Quando transformamos você em coisas Não é para você fugir Pode me transformar de volta? É claro Ufa, agora melhorou Que tal brincarmos de algo mais tranquilo? Vamos brincar de bola Para você, Ben Eu queria poder brincar com vocês Mas sou muito grande Sem problema Eu posso fazer você encolher Poxa, estou pequena Você é uma das pessoas pequenas agora, Lucy Eu vou ficar desse jeito para sempre? Não Estou até amanhã de manhã Então ficará grande de novo Pode deixar o Rex pequeno também? Agora você pode fazer todas as coisas que fazemos Posso dar uma volta montada no Gaston? Tudo bem Segure nas antenas dele Empurre para frente para andar Então puxe para trás para voar Mas não puxe muito para trás Você vai dar peru essas Isso foi muito divertido Posso visitar a casa de vocês? É claro Gostaria de ver a grande árvore dos doentes por dentro? Ou o pequeno castelo Ou ir até a minha casa Onde fica a sua casa, Strawberry? Eu e a Violet moramos na Aldeia das Fadas Oh, eu adoraria conhecer a Aldeia das Fadas Está bem Siga-me Chegamos à Aldeia das Fadas Puxa, todas vocês moram dentro de cogumelos? Sim Já moramos em cogumelos comestíveis Mas as pessoas grandes pegavam eles Esses aqui não são para comer Mas eles não têm porta para entrar Tem sim É uma porta mágica Você tem que bater três vezes Dar uma rodadinha e dizer Abra-te, Sésamo! Viram só? Olá, pessoal! Olá! Olá, papai! O meu pai é o prefeito das fadas Isso, e vocês chegaram na hora certa da reunião Que reunião? Reunião de emergência! Reunião de emergência! Como prefeito, eu convoquei uma reunião de emergência Porque há pessoas grandes na campina Dois adultos, uma garotinha e um cachorro Fazendo um piquenique Agora, como vocês sabem As pessoas grandes são perigosas São mesmo! Eles pisaram no meu velho avô E comeram minha casa Então devemos ter muito cuidado E se alguém vir uma pessoa grande Só é o alarme! Eu vi uma pessoa grande O quê? Onde? Quem? Eu! Eu sou uma pessoa grande Uma pessoa grande! Só é o alarme! Ah! Pessoa grande! Eles não gostam de mim? Não se preocupe, Lucy Você não tem culpa de ser uma pessoa grande De qualquer forma, você é pequena agora Lucy é nossa amiga! É! Veja os pés dela São muito pequenos para pisar em alguém Sim, ela parece um pouco pequena Para uma pessoa grande A Holly me encolheu! Ah, entendi! Mas Lucy é nossa amiga Mesmo sendo grande ou pequena Nesse caso, estamos esquecendo as boas maneiras Lucy, gostaria de ficar para almoçar conosco? Como uma convidada especial? Almoçar? Desculpe, acabei de lembrar que estou fazendo um piquenique com meu pai e minha mãe Vamos levá-la de volta Vamos lá! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! É verdade, querido Realmente existem doentes e fadas E coelhos falantes Olha, essa é nova para mim Mas com certeza existem Não, eu não acredito Deve ter sido a nossa imaginação Oi, mãe! Oi, pai! Lucy! Sim! A Holly me encolheu para eu ser uma pessoa pequena hoje Ah, que legal! Não acha, querido? Uhum Não se preocupem Ela não ficará assim para sempre É só até amanhã de manhã Já sei! Podemos fazer uma festa do pijama lá em casa Puxa! Eu posso ir? É claro! Tem muito espaço no pequeno castelo Isso seria brilhante! Posso ir? Uhum Não vejo problema algum Divirtam-se bastante Oba! Tchau, pai! Tchau, mãe! Vejo vocês pela manhã! Coelhos falantes Duendes Fadas Filha encolhida Venha, querido Vamos para casa agora É Babá! Diga olá para a Lucy Lucy? Quem é Lucy? Você conhece a Lucy? Conheço Geralmente ela é um pouquinho maior Ah, sim, Lucy É pessoa grande Olá Geralmente ela é muito, muito maior Eu a encolhi por hoje A Lucy vai dormir aqui Para a festa do pijama E o que vai acontecer Quando ela ficar grande pela manhã? O castelo vai explodir Não se preocupe Vamos levar a Lucy para fora do castelo Antes de amanhecer Está bem, então E... Gaston e Rex Podem dormir na cozinha O que? Ah, está bem, então Mas só se não deixarem pegadas numa senta Esse é o meu quarto Podemos fazer um lanche à meia-noite Sim, sempre tem um lanche à meia-noite nas festas de pijama Essa é a lei Puxa, estou cansada Eu também E eu? Ah, já é meia-noite? Não Ainda faltam horas para meia-noite Mas eu estou com muito sono Nós temos que ficar acordados até meia-noite Ou não será um verdadeiro lanche à meia-noite Minha nossa! Rex! O que você está fazendo aqui? Já está de manhã Você pode voltar a ser grande a qualquer minuto Saia! Saia! Rápido! Você está começando a crescer Joga-la fora! Bem na hora Poderia ter sido um desastre Ai, mas que tanto barulho é esse? Você nos acordou Holly, cadê a Lucy? Shhh, ela ainda está dormindo O quê? Então acorde ela e tire ela do castelo Depressa! Antes que ela fique grande Ah, sim! Esquecemos! Lucy! Lucy! Acorde! O que está havendo? Você está crescendo! Ah! Vamos sair logo daqui! Ah! Rápido! Todos para fora! Oh-oh! Tarde demais! Nossa! Nossa! Que jeito é divertido de acordar! Lucy! Você está bem? Estou muito bem! Obrigada! Bom dia a todos! A Lucy está aí? Ah... Está! Eu só queria pedir... Desculpas! Pessoas grandes não sabem apenas esmagar nossas casas e pisar na gente! Oh! Opa! Desculpe, senhor prefeito! Eu não queria pisar no senhor! Não tem problema! Eu não poderia ter sido pisado por uma pessoa melhor! Mas como vão fazer para sair do castelo? Ah... Um pouco de mágica vai resolver! Ufa! Obrigada, Baba Plum! Lucy! Vamos para casa? É minha mãe! Tenho que ir agora! Obrigada pela diversão! Tá bom! Foi divertido! Da próxima vez iremos para a sua casa! Uh! Isso seria ótimo! Tchau! Tchau! Você chegou! Oi, Lucy! Você se divertiu! Foi a melhor festa do pijama do mundo! Não foi, Rex? Tchau!